Boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, assessores, servidores, imprensa, sejam todos bem-vindos. Marta Rocha, Luiz, Carla, Val, Carlos Augusto, Gi, Doutor Serginho, Índia, Tiago, Dino, Mink, Jari, Renato, Élica. Só estou dando boa tarde, calma. Vinícius Cossolino e Marina MST. Estou feliz que a gente tirou o Serginho um pouquinho de Cabo Fri. Está reaberta a sessão, passe a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei número 2744-2023, de Autoria do Poder Executivo, mensagem número 38 de 2023, que internaliza as cláusulas terceira e quarta do convênio ICMS nº 67, de 5 de julho de 2019, que autoriza as unidades que menciona a instituir regime optativo de tributação da substituição tributária ROT-ST, pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de economia, indústria e comércio favorável com as emendas da CCJ, de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ, relatores e deputados Luiz Paulo, Anderson Moraes, Tande Vieira e Anderson Moraes, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, economia, indústria e comércio, tributação, controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. As emendas de plenário. Para emitir e parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Bom, eu vou ter que lavar para ver se melhorar, vamos, acho que a gente vai ter que colocar. Boa tarde, senhor presidente. Queria felicitá-lo. Um minuto, por favor, doutor Serginho. Deputada Francianes, falou conosco ou o seu microfone estava aberto? Desculpa, presidente. Ah, então tá. Eu pensei que você estava falando com a gente, eu ia pedir para você repetir. Boa tarde, por favor. Beijo. Doutor Serginho, por favor. Senhor presidente, felicitando, vossa excelência, pelo aniversário. Não tive a oportunidade de dar um fraterno abraço. Inclusive, essa distância de Cabo Frio que vossa excelência fez menção, dá saudade de você, vontade de chorar, presidente. Todo mundo cantou, só faltou você, não é, Luiz Paulo? Todos os municípios, todos os proponentes a prefeitos cantaram, só faltou a sua figura. Mas eu mandei aquela mensagem afetuosa. Mandou, mandou. Senhor presidente, parecer pela prejudicabilidade da emenda número 4, pela rejeição da emenda número 2, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Muito obrigado, querido amigo, doutor Serginho, pela Comissão de Economia e dos Comércios, deputado Anderson Moraes, deputada Célia Jordão, deputado Vinícius Cusolino, por favor. Sr. Presidente, boa tarde, o parecer, acompanhando o parecer da CCJ. Obrigado, deputado Anderson, pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida, eu sou autor de emendas. Desculpa, doutor Luiz Paulo, doutor Serginho, por favor, pela Comissão de Orçamento. Acompanha a CCJ, presidente. Obrigado, irmão. Com os pareceres emitidos... Presidente, por favor. Comissão de Tributação. Doutor Serginho, não é da Comissão de Tributação. Sérgio, Marquinhos recolheu o papel antes, me induziu a erro, mas não tem problema não, quem tem crédito comigo. Mas sempre quem erra é ele mesmo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Dedé, por gentileza, nos dê a honra de emitir esse parecer pela Comissão de Tributação. Acompanhe o parecer da CCJ. Obrigado, deputado André. Pela Comissão de Orçamento. Deputado André Correia. Acompanhe o meu parecer da Comissão de Tributação. Obrigado, meu. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva, conforme o final de redação. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado, salvo os destaques. Senhor presidente, eu quero encaminhar o destaque que eu fiz. O sete, né? A sobre a mesa. Destaque para aprovação da emenda aditiva número 5, deputado André Correia. Todos que aprovam e permaneçam como estão. Rejeitado. A aprovação da emenda modificativa número 06, deputado Yuri. Para defender, senhor presidente. Deputada Renata Souza. Deputada Renata Souza. Por favor, está aberto aí, Flávio? Não, né? Espera aí. Vai. Testa aí, por favor. Som, som. Senhor presidente, esse projeto é um projeto que trata de substituição tributária. Entretanto, no artigo 3º, ele tem uma redação que faz com que a substituição tributária, em algum momento, se torne uma via de mão única. Onde, havendo créditos a mais a receber, a empresa possa fazer a opção por determinado modelo. Agora, tendo créditos a mais a pagar, a empresa possa se eximir, fazendo com que, na verdade, a política de substituição se transforme numa política de subvenção. Onde, através dessa questão tributária, o Estado esteja permitindo que menos impostos sejam recolhidos. Eu lembro que esse é um Estado que está numa crise fiscal. Esse é um Estado que o governo está descumprindo uma legislação aprovada, inclusive que garantia a recomposição de perda dos servidores que estão empobrecendo. Está em regime de recuperação fiscal. Então, a questão das receitas é uma questão que nos preocupa. O governo tem mandado para cá, constantemente, projetos de novas isenções fiscais. E a gente tem buscado debater, aprofundar cada projeto, porque não pode banalizar a questão das isenções que nos levam a perdas anuais ao redor de 20 bilhões. Agora, nesse projeto especial, cujo foco é a questão das substituições, a gente ter uma via de mão única, onde se diminui o pagamento de impostos, mas não possa haver restituição, trazendo prejuízo, trazendo uma possível diminuição de receitas, não é possível. Então, a gente, preocupado com os cofres públicos, faz o destaque dessa emenda 6, para que a gente possa proteger as finanças do Estado. Presidente, eu posso... Vossa Excelência... A vontade, deputado André Corrida. Gostaria de dar atenção na Vossa Excelência. Claro, por favor. Presidente, Vossa Excelência é de campos. O Estado do Rio de Janeiro está vivendo uma crise muito grande em alguns setores, entre eles do leite, porque a gente está tendo, presidente, um descasamento entre dois incentivos, ou duas tributações, que é a substituição tributária e o RioLog. O deputado Luiz Paulo e eu fizemos uma audiência pública. Presidente, chega ao ponto, chega ao ponto, chega ao ponto de um empreendimento na terra do meu querido amigo deputado Jair Bittencourt, um laticínio, cujo para ele, presidente, é melhor aumentar 20 empregos de Minas Gerais e fechar o laticínio em Itaperuna. Então, eu queria fazer um apelo ao senhor, tenho certeza que o senhor é sensível, sobretudo em função dos produtores de leite do Estado, que estão morrendo da gente trazer a pauta e deliberar sobre essa questão da substituição tributária. São setores, presidente, outro setor que quebrou no Rio de Janeiro, o setor de sorvete. Hoje, grandes fábricas de sorvete saíram do Rio de Janeiro e estão vendendo aqui para dentro. Então, nós precisamos deliberar sobre isso, eu faço essa pela vossa excelência. Já tinha até falado com o deputado Luiz Paulo aqui em off, eu tinha me comprometido de pautar, estava esperando só a conclusão da audiência, ele me informou aqui, pode ter certeza que a gente está resolvendo no início da semana. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Não havendo mais quem queira contraditório da aprovação da emenda modificativa número 6, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitado. A sétima, que é a emenda aditiva, deputado Luiz Paulo, vai discutir, por gentileza. Senhor presidente, boa tarde. Enquanto o deputado Luiz Paulo não chega até o microfone, um pela ordem. Quero aqui agradecer a presença do vereador Rodrigo Furtado, de Volta Redonda, que está aqui conosco, vereador patriota, sei que um parceiro do senhor também. Nosso amigo, seja bem-vindo, será? Feliz de vê-lo aqui no Parlamento. Parabenizá-lo, inclusive, pelo excelentíssimo trabalho que ele faz naquela cidade de Volta Redonda. Verdade. Parabéns, Rodrigo, seja sempre bem-vindo. Obrigado, vereador Rodrigo. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, o projeto em tela que está sendo votado é o PL 2744, de 23, que diz respeito ao regime optativo de tributação, de substituição tributária. Ora, houve uma decisão do Supremo, injusta e correta, de que se o contribuinte que recolheu, antes da venda dos produtos, no regime de substituição, o seu ICMS, e, posteriormente, se verifica que ele recolheu a maior, ele teria direito à devolução. Então, a presente norma, ela tenta da paridade de ações entre o Estado e o contribuinte. No mérito, não se trata nem de ganho, nem de perda de receita. Se trata de substituição tributária e não de incentivo fiscal. Coisas absolutamente distintas. A substituição tributária, ela é importante para os Estados, porque é um instrumento que, em tese, diminui a sonegação, mas, ao mesmo tempo, é um instrumento muito duro ao contribuinte, a quem empreende, porque o ICMS é para ser pago quando o produto é comercializado. E, na substituição tributária, você recolhe o ICMS antes de comercializá-lo. Muitas vezes, pequenos empresários vão ao mercado, tomam dinheiro com empréstimo, com juros escorxantes, para pagar o ICMS, na esperança de colocar os produtos no mercado. Se o mercado não absorvê-los, a perda é inexorável. Então, nesse sentido, de se fazer uma equalização, eu produzi a emenda aditiva número 7, incluindo um parágrafo ao artigo 2º, que diz o seguinte, os contribuintes que realizarem a opção de que trata esta lei em até 60 dias após a edição dos atos regulamentares pelo Poder Executivo estarão vinculados às obrigações do parágrafo 1º do artigo 2º quanto à impossibilidade do pedido de restituição. Não terão mais nada a restituir. Assim como serão dispensados de pagamento do imposto correspondente a complementação do ICMS retido por substituição tributária mencionada no artigo 1º nos períodos anteriores à edição desta lei. Ora, porque se ele não tem nada, o Estado não tem que restituí-lo, ele também, em tese, não deveria ter nada que pagar para haver paridade. Então, produzimos essa emenda para que não haja mais diferenças nessas cobranças. A Comissão de Constituição de Justiça não acatou a emenda, razão pela qual destaquei e estou pedindo voto favorável. não havendo quem faça contraditório, em votação, a emenda aditiva número 7, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitado. O projeto aprovado vai a autógrafo. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 199A de 2023, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que autoriza a instituição do programa Rio Noma de Digital para incentivar o turismo de Noma digitais em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 2516A, de 2023, de autoria deputada Tia Ju, que dispõe sobre o rastreamento e teste genético para detecção precoce do câncer no âmbito do Estado do Rio de Janeiro aos cidadãos com idade superior a 35 anos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, deputada autora Tia Ju. Senhor presidente, muito brevemente, eu quero aqui agradecer a todos os nossos pares pela votação desse PL, tão importante, que dispõe sobre o rastreamento e teste genético para detecção precoce do câncer. Ora, senhoras e senhores, um exame que vai salvar vidas, um exame que vai trabalhar com a prevenção do câncer, que tenha cometido milhares e milhares, principalmente de mulheres. Este mapeamento genético, ele vai trabalhar na prevenção para que essa mulher que teria a probabilidade de desenvolver câncer, possa se cuidar precocemente para não desenvolver a doença. e isso vai ser bom para o paciente, para a pessoa e também para a questão do próprio agente público que tem que amparar o doente com câncer. Nós sabemos que o tratamento de câncer é um tratamento caríssimo, a demanda tem sido gigantesca, deputado Carlos Límpico, deputado Luiz Paulo. O poder público, através das secretarias de saúde, não tem dado conta do número exorbitante de câncer de mama, câncer de próstata, os cânceres e o número de câncer de mama é absurdo. E cada vez acometendo as mulheres mais jovens. O rastreamento vai mapear e vai trabalhar na prevenção. Salvaremos vida, iremos otimizar o recurso público para o tratamento daqueles e daquelas que já contraíram a doença, e a gente vai trabalhar na melhor qualidade de vida de todos que teriam a probabilidade de desenvolver a doença. Inclusive, esse teste genético, ele protege também a família, porque se já houver ali a sinalização de que há probabilidade do câncer, toda a família pode se cuidar, porque também pode desenvolver. Então, trabalhar a prevenção é mais barato, trabalhar a prevenção é longevidade de vida, trabalhar a prevenção é qualidade de vida. Muito obrigado, senhor presidente, por pautar este projeto. Foi um grupo de médicos que me ajudaram a construí-lo a quatro mãos e a gente agora vai correr atrás da regulamentação para que se torne de verdade uma política pública de salvar vidas, evitando e combatendo essa doença que vem dizimando grande parte da população em todo o mundo. Muito obrigada. Para declarar, presidente. Então, presidente democrático Rodrigo Bacelar, Tia Ju, eu acho que toda semana, toda semana eu me inscrevo aqui para louvar algum projeto de vossa excelência. Já a gente dizendo que eu tenho alguma situação partidária com vossa excelência, que não é um caso, eu tenho afinidade nas boas propostas, é bom que fique completamente esclarecido esse ponto. Um ou outro ponto a gente diverge até para criar uma situação que a gente até diverge num ponto ou outro, mas é tudo combinado também. Tia Ju, vossa excelência está certa. A prevenção é o caminho da saúde, da defesa da saúde. Eu acrescento o seguinte, eu votei favorável, louvo o projeto, prevenção é muito mais barato, muito mais eficaz e além disso você pega, se tiver alguma doença, você pega ela no início, é muito mais fácil combater, o dano colateral é menor, o dano até do tratamento, que muitos tipos de tratamento de câncer são agressivos, eu tenho experiência na família, eu sei disso. Agora eu só acrescentaria isso, encerro aqui, que a deputada, as deputadas Renata Souza, porque agora a deputada Renata Souza, Tia Ju, a gente tem que chamar ela no plural, porque são duas, então as deputadas Renata Souza estão inscritas para falar a seguir, então vou só concluir dizendo o seguinte, além disso, deputada Tia Ju, a gente tem que trabalhar em outro tipo de prevenção que não é antagônico, é complementar o seu belo projeto, que é alimentação, esporte, ar livre, hoje em dia, deputadas, Renata Souza, nós somos intoxicados na alface e tomate de cada dia com agrotóxicos cancerígenos, nós respiramos um ar contaminado, nas escolas, o deputado Luiz Paulo correu atrás disso mais de uma vez, nós temos incentivo para bebidas açucaradas e outras coisas horríveis, então, esse exame é muito bom para a prevenção, mas a gente tem que trabalhar a prevenção, deputadas, Renata Souza, de uma forma mais holística, pensando na alimentação, na água que a gente bebe, no ar que a gente respira, na dose diária de veneno, no tomate de cada dia, então, votamos favoráveis, mais uma vez, ao projeto da deputada Tia Ju. Tia Ju é prevenção. Senhor presidente, superimportante o projeto de lei da deputada Tia Ju, que garante aí o mapeamento e detecção precoce do câncer. Nós fizemos aqui toda uma campanha no Outubro Rosa, justamente com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, porque sabemos também o quanto que atinge essas mulheres e que se fosse detectado precocemente, essas mulheres teriam a chance de cura total. Então, a gente fala exatamente de algo que é tão essencial para as nossas mulheres, mas para a vida da população completa, porque, evidentemente, se você tem condições de mapear e de ter um resultado que, ao invés de ser detectado câncer, essa mulher, essa pessoa pode tratar com maior dignidade, é importantíssimo, porque hoje, deputada Tia Ju, chegam pessoas que sequer podem operar diante de uma situação de avanço do câncer no seu corpo. Então, a gente precisa não só do diagnóstico precoce, mas também que haja tratamento. A gente acompanha muito o hospital um inca do câncer, que trata em especial mulheres com câncer de mama, com câncer do colo do útero, e a gente sabe que, se tivesse, por exemplo, a detecção precoce, a chance de cura totalmente dessas mulheres seria outra. Então, nesse sentido, esse projeto da Tia Ju, ele, na verdade, salva vidas, e a gente precisa aqui saudar a coragem e a deputada Tia Ju por colocar um tema tão fundamental na vida das pessoas. Eu tenho certeza, senhor presidente, que todas as pessoas têm um caso de câncer na família ou também já ouviu ou tem um conhecido. Então, nesse sentido, a Assembleia Legislativa poder legislar sobre esse tema é fundamental. Então, parabéns à deputada Tia Ju, nós votamos favorável. Presidente, pela ordem, por favor. Não, não, deixa ele primeiro. Deputado Munir, já que o nosso decano cedeu a ordem para a Vossa Excelência. Por favor. Meu líder deixou falar na frente dele. Presidente, eu queria aqui aproveitar a oportunidade e convidar todos os deputados e deputadas que hoje vão fazer quatro entregas de medalhas tiradentes no Palácio Tiradentes às 18 horas. Nós vamos entregar a maior honraria do Estado hoje ao Coronel Martins, uma medalha, um projeto de lei que foi feito pelo Coronel Jairo. O Coronel Martins tem 33 anos de Polícia Militar, hoje comando o 28º Batalhão de Volta Redonda e diminuiu todos os índices de criminalidade na cidade do Aço. vamos também homenagear hoje com a medalha de Tiradentes Arnaldo César Coelho que já foi árbitro de futebol levou o nome do Estado do Rio de Janeiro para todo mundo chegar, chegou a apitar uma final de Copa do Mundo e hoje ele é empresário de comunicação da TV Rio Sul empregando centenas de pessoas na região sul-fluminense. o terceiro homenageado vai ser Sebastião Faria vice-prefeito de Volta Redonda que já foi presidente da Companhia Siderúrgica Nacional hoje ele preside é diretor do Hospital São João Batista faz muito jus a essa homenagem e presidente vamos homenagear também hoje por indicação do ex-deputado Graciosa Luiz Paulo vamos homenagear uma das pessoas mais importantes e respeitadas da política do Estado do Rio de Janeiro uma pessoa que foi deputada por três mandatos foi presidente do DETRAN presidente da SEAB foi secretário de Fazenda e prefeito de Volta Redonda por cinco mandatos hoje nós vamos homenagear também Antônio Francisco Neto então eu queria convidar a todos os deputados e deputadas para participar da sessão Zorene no Palácio Tiradentes a partir das 18 horas muito obrigado presidente pela ordem senhor presidente eu pedi um pela ordem somente para prestar a uma homenagem a esse grande vulto da cultura como um todo do nosso Estado do Rio de Janeiro o mineiro Ziraldo que faleceu com mais de 90 anos cartunista cartunista de mão cheia escritor de livros infantis que consagrou o menino maluquinho que virou peça de teatro ópera enfim talvez seja a obra mais publicada de literatura infantil de todos os tempos e além do mais o Ziraldo no período difícil e duro da ditadura ele fazia parte da resistência através do humor usando o veículo de comunicação denominado o Pasquim hoje vasculhando alguns livros no meu gabinete achei dois extremamente significativos o primeiro é o Ziraldo e os cartazes da Feira da Providência ano a ano Ziraldo conseguiu criar todos os cartazes da Feira da Providência os traços de alegria do seu menino sempre que é uma circunferência com a boca do sorriso muito aberta e alterando-se sempre o entorno da simplicidade do traço e a expressão daquilo que marcou a época na nossa cidade depois do nosso estado que foi a Feira da Providência em seguida ainda vasculhando encontrei um outro livro que é um ícone da nossa produção literária do Ziraldo Drummond e Ziraldo Ziraldo e Drummond o pipoqueiro da esquina tem charges aqui senhor presidente inesquecíveis inesquecíveis do período duro da ditadura então eu queria deixar aqui a nossa homenagem a homenagem do parlamento fluminense ao nosso inesquecível Ziraldo muito obrigado belíssima e justa homenagem como sempre ao deputado Luiz Paulo deputada Élica Takimoto presidente rapidamente eu gostaria de prestar toda a minha solidariedade a família do estudante de biologia Bernardo Paraíso de 24 anos da Universidade Federal do Rio de Janeiro vítima de mais uma violência que assola o nosso estado na tarde de ontem no quilômetro 49 em Seropédica Bernardo era de Niterói além dele Rosiane Claudino de Freitas e suas duas crianças Daniel Claudino da Silva Pinto de um ano e Maitê Claudino de Freitas de três anos foram atingidas pelos disparos e socorridos no hospital Adão Pereira Nunes em Duque de Caxias de acordo com o G1 Daniel e Rosiane já receberam alta médica já Maitê segue internada com quadro regular em acompanhamento pela neurocirurgia e por uma equipe interdisciplinar toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro está em luto por três dias e eu lamento profundamente que mais uma vida e mais um sonho seja interrompido por essa guerra à luz do dia aproveito também para anunciar com muita alegria um outro assunto obviamente com muita honra que estou passando a liderança do partido das trabalhadoras e dos trabalhadores para a minha querida companheira deputada Verônica Lima Verônica por favor passando aqui Verônica agora queria anunciar para vocês que Verônica deputada Verônica companheira guerrida é a nova líder do partido das trabalhadoras e dos trabalhadores obrigada presidente pela ordem senhor presidente senhor presidente avisar a todos aí que sábado vai ter o futebol nove horas no Ninho do Urubu todos os deputados e todos os atletas estão convidados com direito a entrega de medalha de campeão com direito de entrega de medalha de campeão com certeza tá bom presidente queria mandar um abraço para o teu filho Bernardo falar que eu sou fã desse cara esse moleque é o terror de campos esse moleque é um fenômeno meu filho e Tiago tiraram minha paz no Maracanã a gente quase foi expulso do Maracanã de tanto que a gente comemorou mandar um forte abraço para ele obrigado obrigado gostaria de registrar também a presença de Eduardo Guedes prefeito Tatiaia Tiago Rodrigues vereador de Tatiaia e João Márcio também vereador de Tatiaia e sejam todos bem-vindos a este parlamento anuncio em segunda discussão o projeto de lei número quatro nove oito três dois mil e vinte e um de autoria do deputado Átila Nunes que altera a lei número cinco mil seiscentos e quarenta cinco de seis de janeiro dois mil e dez para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do combate ao preconceito do transtorno depressivo maior TDM no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão quer discutir deputado Carla Machado bom presidente muito obrigada quero parabenizar ao deputado Átila Nunes pelo grande projeto e quando se trata de preconceito tudo é bem-vindo porque é o tipo de sentimento que tem que acabar aqui na face da terra eu aproveito presidente para poder aproveitando esse mês onde se comemora onde se celebra né as pessoas com autismo a conscientização esse mês azul eu hoje eu fui entrar com um requerimento aqui para a mesa diretora solicitando que os praticamente 30 projetos de lei que andam nessa casa tramitam nessa casa referente ao ano de 2023 a gente pudesse fazer uma força tarefa se tratando do mês da conscientização do autismo para que viesse ao plenário e pudesse ser votado aí eu conto com a sensibilidade de vossa excelência para que isso seja possível e nunca aconteceu na casa esse tipo de coisa porque nenhum deputado se manifesta para adiantar projetos de lei de outro colega mas se tratando de uma causa que não tem cor partidária a gente faz esse apelo a vossa excelência para que a gente possa dar acelerar para que eles sejam votados gostaria também presidente de solicitar a vossa excelência eu gostaria só de um minutinho de atenção do senhor porque eu sei que vários projetos de lei foram votados são leis com relação a causa dos portadores das pessoas com deficiência em especial as pessoas com autismo mas que dependem da regulamentação do estado de forma que eu gostaria também que a gente pudesse ter acesso alguns levantamentos a gente já fez em nosso gabinete e que a gente pudesse fazer um copilado e encaminhar para o estado para a secretaria pertinente a fim de que houvesse a devida regulamentação para que o cidadão de fato pudesse exigir os seus direitos e por fim presidente eu gostaria de fazer uma moção parabenizando a iniciativa do governador Cláudio Castro da primeira dama do estado a Annaline Castro e a Cláudia Mello secretária de estado de saúde que inauguraram o centro estadual de diagnóstico para o transtorno do espectro autista neste fim de semana e é uma foi uma ação e é uma ação por demais importante tendo em vista que a grande parte das mães da família da família não consegue ter um diagnóstico correto dos seus filhos por se tratar por ser necessário que uma equipe multidisciplinar né com neurologista com pediatra com fisioterapeuta fonoaudiólogo neuropsicopedagoga possam estar avaliando essa criança para encaminhamento para o tratamento necessário e eu tenho certeza presidente que o senhor é sensível a esta causa e que vai fazer com que essas coisas possam acontecer aqui na 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 alerje sob o seu comando sob a sua batuta eu no início do meu mandato eu fiz alguns encaminhamentos alguns requerimentos alguns projetos de lei que esbarrava no mesmo assunto mesmo assunto já votado infelizmente a gente vê aí na ponta as mães tendo né a dificuldade as instituições em promover a assistência por fim também as quatro horas da tarde a gente vai estar no gabinete recebendo algumas mães acolhendo algumas mães ouvindo essas mães amanhã nós vamos estar também para outro café no gabinete ouvindo as instituições e final do mês nós teremos uma audiência pública para tratar de um assunto específico que é a aceitação do das pessoas com autismo nas escolas particulares de ensino da rede particular de ensino no mais eu agradeço a atenção e conto com vossa excelência muito obrigado deputada Carla Machado presidente e muito correta a tua observação iremos tratar com carinho deputado Átila eu gostaria só de saber se o deputado Caiado retirou as emendas do que nós tratamos na quinta-feira o senhor tem informação se as emendas foram retiradas deputado deputado Luiz Paulo levantou ali eu não sabia retirou as emendas Caiado não ainda não não deputado Caiado eu vou me hospedar no hotel para tratar isso com ele sozinho com imparcialidade para ficar eu e ele fora de casa para a gente conversar pode ir deputado Átila por favor o deputado Caiado ficou preocupado presidente deputado Caiado ficou preocupado porque o deputado Luiz Paulo disse que o nome dele poderia aparecer numa encruzilhada numa sexta-feira meia-noite e nós o tranquilizamos que essa não é uma prática nossa em hipótese alguma e ele ficou em pânico o cara essa bobagem aquela galinha preta que o senhor pediu foi para comer no domínio desculpa 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 não foi uma foi na verdade dez engradados olha aí eu pedi ao Val da Seasa que me ajudasse nisso senhor presidente a gente sempre quando fala em preconceito a gente se refere ao preconceito sexual preconceito religioso preconceito de raça mas existem tantos outros preconceitos gordofobia e um dos preconceitos é contra as pessoas que tem depressão quantas e quantas vezes uma pessoa com depressão alguém se vira não isso é frescura na verdade é uma doença muito séria que é tratada com remédios então o objetivo nosso com esse projeto é trazer à luz o preconceito não sobre a doença mas o preconceito contra a doença parabéns senhor presidente e parabéns pelo Bernardo isso é porque está já correndo a imprensa aí obrigado deputado Atina deputado Ottoni de Paula Pai presidente é só para fazer uma comunicação registrar senhor presidente com muita honra eu tenho duas pessoas da minha família presente hoje nesta casa Glaucia Loureiro de Paula ela é reitora da Universidade Assembleana em Goiânia Goiás por que Glaucia? Glaucia perdeu os pais com um ano de idade em 1976 dois irmãos meus foram num acidente automobilístico no Rio Grande do Sul perderam a vida e deixaram os filhos ainda crianças e a Glaucia com um ano de idade vencendo nessa vida hoje ela é reitora da Universidade Assembleana em Goiânia Goiás muito me honra Glaucia sua presença aqui registrar também a presença de Ottoniel Moura de Paula meu sobrinho ele é secretário de assuntos estratégicos da prefeitura de Miguel Pereira haja visto que Miguel Pereira tem passado por essa transformação toda e essas novidades que estão acontecendo em Miguel Pereira passa também pela inteligência e pela mão do meu sobrinho que é secretário de assunto estratégico naquela cidade ajudando ali o prefeito André Português Ottoniel bem vindo a esta casa seu tio se sente honrado em recebê-lo nessa oportunidade muito obrigado senhor presidente obrigado querido amigo Ottoni seja bem vindo Glaucio Ottoniel a esta casa de leis não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovo permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei número 125 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 5.726 de 19 de maio de 2010 para atualizar os medicamentos que podem permanecer ao alcance dos usuários nas farmácias e drogarias do estado do Rio de Janeiro e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei em primeira discussão projeto de lei número 3.646 de 21 de autoria do deputado Dionísio Lins que dispõe no âmbito do estado do Rio de Janeiro sobre a permissão para a realização e filmagem e fotografias de pacientes em situações de vacinação excetuando-se a identidade do servidor e da outras providências pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo de saúde favorável com as emendas da CCJ de servidores públicos favorável segurança pública favorável com as emendas da CCJ assuntos municipais desenvolvimento regional favorável com substitutivo da CCJ orçamento finanças fiscalização financeira controle favorável também com substitutivo da CCJ relatores deputados Márcio Pacheco enfermeira Regiane Luiz Paulo Rodrigo Amorim Renato Machado e Carlos Macedo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação substitutivo da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio em discussão única projeto de resolução número 599 de 24 de autoria do deputado Alan Lopes que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao Monsenhor João Escognar Miglio Clar Dias difícil nome parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação abstenção deputada Marta Rocha deputada Dani Baldo deputado Jari Élica Mink Renata Souza Verônica Renato Machado Marina MST José Mar e Dani Monteiro anuncio projeto de resolução número 600 de 24 de autoria deputado Alan Lopes que concede medalha Tiradentes o respectivo diploma ao pastor Hernani Davi Pereira parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 222 de 23 de autoria deputado professor José Mar que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva que realize obras de saneamento drenagem e pavimentação em toda a extensão da avenida Beira Rio no bairro Jardim Catarina no município de São Gonçalo parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação de indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno ao autor para transformação em indicação simples anuncio indicação legislativa número 244 de 24 de autoria do deputado Carlos Mink que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem disposto sobre alteração na lei do piso estadual número 6.402 de 13 para que na faixa terceira seja incluída a denominação agente de apoio à educação especial AAEE parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir deputado Mink presidente democrático Rodrigo Bacelar quer dizer que eu fiquei muito contente com o anúncio da atividade de quarta-feira das quartas-feiras de com graçamento entre os deputados criando um clima propício sobre esse projeto então na verdade nós estamos querendo que o agente de apoio à educação especial AAEE agente de apoio à educação especial seja contemplado na na lei do piso né vejo aqui vários deputados e deputadas veja a deputada Élica Taquimoto que é uma professora deputada Dani deputado professor José Mar deputado Jari ecossocialista deputada Marina do MST deputado Renato deputada é Verônica nós sempre defendemos a educação especial tem os agentes que apoiam a educação especial deputadas deputadas Renata Souza e eles não estão em nenhuma faixa aquelas faixas todas do piso né que tem agricultor em suma tudo carpinteiro enfermeiro os agentes de apoio a educação especial e nós todos defendemos a educação especial deputada Marta Rocha deputada Luiz Paulo deputado Átila defendemos é importante então quem ajuda a promover a coordenar a viabilizar deve estar em algum lugar do piso salarial como é que a lei do piso lista 200 categorias em nenhuma delas nem estou dizendo que seja alto ou seja baixo esteja listado então queremos como é uma lei de iniciativa do governador nós solicitamos que ele envie uma mensagem e seguramente ele assim o fará porque vai se sensibilizar incluindo numa determinada faixa e nós propomos qual seria exatamente essa faixa então essa é a nossa indicação pedimos apoio a todos os deputados para aprovação dessa indicação legislativa obrigado presidente muito obrigado deputado Mink deputada Dani oi não 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 senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação deputada Dani Balbi para declaração de voto eu queria parabenizar a iniciativa do excelentíssimo e nobilíssimo deputado Carlos Mink pela defesa intransigente que sempre fez aqui é verdade da educação pública especialmente de uma série de trabalhadoras e trabalhadores que estão mais vulneráveis na cadeia da venda de força de trabalho e queria e queria pontuar que o projeto em causa além de ser meritório em que pese é um ajuste de legislação de redação que eu obviamente não fiz mas sugirir ao deputado Carlos Mink para que o projeto não seja prejudicado ele é de extrema importância no cenário atual de enfrentamento de crises que estalam na casa nos lares das trabalhadoras e dos trabalhadores vulneráveis empobrecidos vale lembrar que o Rio de Janeiro na contramão inclusive de outros entes da federação ainda apresenta um contingente enorme muito significativo de população economicamente ativa que não ingressa no mercado de trabalho formal porque nós não temos a sustentação e a estabilidade do mercado de trabalho formal e da oferta de postos de trabalho nesse sentido o não reajuste do piso regional do salário mínimo estadual aqui no Rio de Janeiro que vai vencer seis anos é um agravante para a situação da classe trabalhadora portanto queria aludir aqui a indicação legislativa que fiz que foi aprovada nessa casa número 71 de 2023 que apresenta o reajuste para todas as categorias de trabalhadoras e trabalhadores respeitando as faixas salariais previstas no primeiro dispositivo celebrado nessa casa e que foi que está objeto de campanha com articulação de diversos sindicatos para que nós possamos conjuntamente enfrentar crises suscetivas de geração de emprego e de renda de arrecadação de receita que vão impactar os cofres públicos mas fortalecer as trabalhadoras e os trabalhadores aumentar os vencimentos básicos enfrentar a caristia impulsionar a população economicamente ativa deve ser entendido por todos os agentes de governo como um dos motores fundamentais para o enfrentamento de crises como a que o Rio de Janeiro vem enfrentando só para declarar senhor presidente o voto favorável a solicitação feita pelo deputado Carlos Mink para garantir sobre a alteração da lei do piso estadual a inclusão dos agentes de apoio de educação especial a minha mãe é um agente de apoio de educação especial e a gente sabe das dificuldades que tem esse profissional dentro das escolas às vezes sem qualquer infraestrutura que garanta o bom trabalho desse profissional então seja incluído e reconhecido também na sua especificidade afinal de contas a gente está falando de uma educação que seja inclusiva e esses profissionais que trabalham para que essa educação seja de fato inclusiva eles não são reconhecidos na sua profissionalidade e sequer no seu trabalho que às vezes encontra-se dentro de uma escola completamente desassistido em termos de infraestrutura então eu considero fundamental essa indicação legislativa que o governador também possa acatar e entender os agentes de apoio de educação especial como fundamentais hoje para a inclusão das nossas crianças e adolescentes do sistema de educação obrigado Obrigado Renatinha incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 448A de 2021 de autoria da deputada Tiaju que autoriza o poder executivo a estabelecer parâmetros para a implementação de centros de referência da juventude no âmbito do estado Rio de Janeiro e da outras providências pendendo de pareceres das comissões de constituição e justiça assuntos da criança adolescente e idoso defesa dos direitos humanos de cidadania educação de trabalho legislação social seguridade social cultura esporte lazer e orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela constituição justiça deputado doutor serginho senhor presidente parecer pela prejudicabilidade das emendas número 1 pela aprovação da emenda número 4 da primeira discussão número 2 pela aprovação com subemenda da emenda número 5 da primeira discussão número 3 pela aprovação da emenda número 6 da primeira discussão é com o voto senhor presidente muito obrigado deputado doutor serginho pela comissão de assuntos da criança deputado munir neto nosso presidente por favor presidente segue o parecer da cita jota muito obrigado deputado munir pela comissão de defesa dos direitos humanos deputada dani monteiro no mérito favorável acompanhando o parecer da ccj entendendo que é uma tristeza que essa política saia daqui autorizativa e não determinativa mas compreendendo e se comprometendo com a luta da autora em relação à aprovação do projeto acompanha o parecer da ccj obrigado deputada dani pela comissão de educação deputado jari oliveira senhor presidente favorável acompanha ccj obrigado jari pela comissão de trabalho deputada dani balbi presidente quando se compreenda que as emendas de plenário foram realizadas com o intuito de aprimorar o referido projeto na prática as propostas culminam por descaracterizá-lo esse é o entendimento desta comissão isso porque as tais emendas em votação retiram a possibilidade de intervenção concreta da sociedade civil nas políticas públicas do estado do rio de janeiro mediante por exemplo a exclusão do conselho estadual de juventude como órgão formulador e orientador da política a ser adotada pelos centros de referência da juventude por outro lado as emendas também rechaçam a incidência das diretrizes da política nacional de juventude e do estado de juventude isolando o estado do rio de janeiro de uma rede ampla e de caráter universalizante dos direitos da garantia fundamental de direitos para esse segmento populacional por esses motivos meu parecer é contrário às emendas de plenário Muito obrigado Dani pela comissão de cultura deputada Verônica Lima Presidenta Verônica por gentileza 4 4 4 8 centro de referência da juventude Então vou seguir o parecer da CCJ presidente Muito obrigado deputada pela comissão de orçamento e lazer esporte e lazer perdão deputado Carlinhos BNH por favor Senhor presidente compõe o parecer da CCJ Obrigado deputado Carlinhos pela comissão de orçamento e finanças deputado Carlos Macedo por favor nosso vice-presidente favorável com a CCJ presidente Obrigado Carlinhos com os pareceres emitidos em votação o parecer da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai redação final anuncio em votação em primeira discussão projeto de lei número 661 de 2023 de autoria da deputada Élica Takimoto que determina a divulgação da oferta e realização de cirurgia plástica reparadora de sequelas e lesões causadas por atos de violência contra a mulher disponibilizada pelo SUS pela lei federal número 13.239 de 2015 pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas defesa dos direitos da mulher favorável saúde favorável segurança pública favorável orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Rodrigo Amorim Renata Souza Marta Rocha Marta Rocha e Renata Souza pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça defesa dos direitos da mulher de saúde de segurança pública em assuntos de polícia de orçamento finanças fiscalização financeira e controle a emenda de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado saiu deputado Luiz Paulo por favor é o é o autor da emenda deputado verão deputada Verônica Lima por favor vai te ajudar o parecer é favorável com subemenda emenda 1 presidenta pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada Renata Souza senhora presidenta super importante o projeto apresentado pela deputada Élica em se tratando das violências que as mulheres sofrem das lesões que muitas vezes essas mulheres tem os seus corpos mutilados literalmente diante de uma violência tão absurda e que a gente não pode naturalizar afinal de contas toda uma lógica patriarcal machista e misógina coloca o corpo das mulheres como se essas mulheres fossem propriedades exclusivas dos seus companheiros dos seus maridos namorados enfim a gente não pode achar que isso é normal e também diante de uma violência tão grande a gente não fazer com que o Estado se comprometa de sanar as sequelas deixadas no corpo dessa mulher então é super importante e o SUS disponibilizar todas as informações com relação a essa lei é fundamental então o meu voto é favorável já parabenizando a deputada Élica Takimoto pela excelente iniciativa pela comissão de saúde deputado Tandie Vieira deputado Vitor Júnior deputado doutor Deodalto deputado Jorge Felipe Neto deputado ah doutor Deodalto desculpa deputado doutor Deodalto vou emitir parecer pela comissão de saúde voto favorável presidente pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado Márcio Gualberto deputado Felipe Soares Carlinhos BNH Segue a CCJ do presidente pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo favorável presidente com os pareceres emitidos em votação as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneça como estão aprovado em votação a emenda de plenário o parecer favorável da CCJ senhores que aprovam permaneça aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 730 de 23 de autoria do deputado Vinícius Consolino que declara patrimônio imaterial cultural a rota turística religiosa caminho das centenárias localizado no município de Magé e da outras providências pareceres da comissão de construção e justiça pela constitucionalidade com emenda relatora deputada Verônica Lima pendente de pareceres das comissões de cultura de turismo de assuntos municipais e desenvolvimento regional de orçamento financeiro e fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de cultura deputada Verônica Lima parecer favorável presidenta pela comissão de turismo deputado Júlio Rocha deputada Célia Jordão Boa tarde nobre deputada Tia Ju boa tarde a todos e todas voto favorável ao projeto 730 de 2023 de iniciativa do nobre deputado Vinícius Cozolino que declara patrimônio material cultural rota turística religiosa caminho das centenárias localizada no município de Magé é importante deputada Tia Ju que esta casa também aprove projetos como esses porque o turismo religioso ele também tem o seu lugar e é muito forte aqui no nosso estado tem outros municípios como Natividade que possui também recantos religiosos que são muito relevantes aqui para o Rio de Janeiro então eu parabenizo o deputado Cozolino e com muita alegria voto favorável ao projeto de lei obrigado deputada pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Renato Machado deputado Carlos Macedo deputado Iuri deputado Pedro Ricardo deputado Chico Machado deputado delegado Carlos Augusto favorável presidente obrigado pela comissão de orçamento financeiro financeiro e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado doutor Serginho deputado Renato Miranda deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cozolino deputado Cláudio Caiado presidente boa tarde se a senhora errasse no nome mais uma vez eu não ia votar para ajudar a senhora estou brincando favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da CCJ os senhores que aprovam e mandam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam e mandam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputada Marta Rocha presidente na verdade eu aguardei o término da pauta para fazer aqui uma questão de ordem e aí eu quero nesse momento me solidarizar com a universidade rural do Rio de Janeiro em razão do que aconteceu ali e que matou um jovem Bernardo Paraíso um jovem de Neterói estudante de biologia que daquela universidade e quando eu falo dessa questão que nos assusta e algo de ruim acontece no estado do Rio de Janeiro não é possível que aquele evento tenha acontecido às três horas da tarde um ataque que nos lembra os velhos tempos um confronto entre grupos entre organizações criminosas o que mais nos assusta é que esse não é um evento isolado no estado do Rio de Janeiro nós temos que nos solidarizar com essa família nos colocar aqui ao lado da universidade que faz os seus três dias de luto mas nós temos que ter voz nesse parlamento deputada para dizer que infelizmente não é apenas na cidade de Seuapédica que o estado do Rio de Janeiro não tem paz que as forças de segurança silenciam e é preciso o governador que o senhor tome uma providência enérgica e rápida não sei se o senhor sabe na cidade do Rio de Janeiro exatamente no bairro de Bras de Pina foi pintado nos muros da linha férrea foi pintado bem-vindo ao comando de Israel não sei se o senhor sabe governador foram instaladas câmeras na frente de vários estabelecimentos para que a ação da polícia fosse verificada e fosse vigiada não sei se o senhor sabe governador a partir das sete horas da noite está impedindo o senhor que é um homem católico como eu está impedindo que os nossos companheiros da fé católica possam ir à missa porque circula de forma ostensiva pelo bairro bondes e bondes de exatamente traficantes do complexo de Israel o que inibe entre outras coisas que a população daquela daquele bairro possa exercer a sua fé de forma legítima e necessária então senhora presidente eu estou pedindo aqui uma audiência com o secretário Vitor e aí quero ver qual é o papel da secretaria de segurança vou passar para ele aonde estão instaladas as câmeras que estão vigiando o bairro de Bras de Pina onde aquela população trabalhadora correta digna que paga seus impostos está de de joelho não para sua fé mas está de joelho porque está oprimida pelo complexo de Israel então eu espero verdadeiramente governador que o senhor como um homem de fé como eu um homem cristão como eu ouça o lamento e o grito dessa população e que de uma forma definitiva as forças de segurança tomem providências e para isso nós estaremos pedindo uma audiência pública uma audiência com o secretário Vitor com o secretário Amin com o secretário coronel Henrique que eu falo eu repasso as informações mas infelizmente as medidas que devem ser tomadas não estão sendo tomadas e aí senhor governador por certo também vou pedir uma audiência com vossa excelência para que a gente possa lhe passar por escrito as ruas dominadas daquele bairro e onde estão instaladas as câmeras de segurança que vigiam a população daquele bairro e também a movimentação das forças de segurança e aí me desculpe se a população sabe é impossível que as forças de segurança não possam saber muito obrigado deputada Dani Monteiro senhora presidenta queria que anunciar a presença do terceiro período de direito da universidade Univassouras do campo Maricá professor Marcelo e Heraldo Brandão que trazem essa turma e há um tempo né professor Marcelo a gente mantém essa parceria da visita cidadã comissão e ao parlamento como uma casa do povo é sempre importante a gente estar recebendo o povo ainda mais os novos e futuros profissionais da advocacia do nosso país se puder aí saudá-los senhora presidenta com certeza sejam muito bem vindos professor alunos docentes essa casa realmente é a casa de vocês e a gente fica muito feliz quando vê a galeria eu estava olhando para ver se tinha alguma faixa para poder anunciar sejam bem vindos sempre que quiserem a casa é de vocês participem surgiram façam aqui o uso do espaço que é legítimo do povo nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final com o primeiro orador escrito nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental oi Senhora Presidente, Deputada Tia Ju, presidindo o expediente final, senhoras e senhores deputados que nos acompanham presencialmente ou de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, em 17 de março de 1964, fez 60 anos da promulgação da Lei 4.320 de 64. 60 anos. E esta lei está intacta até os tempos atuais. Quando fiz eu o meu MBA em Gestão Pública e Teoria Política, o trabalho de conclusão de curso foi sobre dois instrumentos inscritos na Lei 4.320 de 64, que é a lei que define as regras orçamentárias para o Brasil inteiro. E dois daqueles instrumentos são chamados de contingenciamento e remanejamento. E aí eu me imaginava que esta era uma lei de 64, deputado José Mar, da ditadura, mas ela foi promulgada em 17 de março de 64, pelo então presidente democrático João Goulart. E aí me perguntei por que esta lei continua inalterável, e acabou de fazer 60 anos. Ela cumpriu um papel inicial fundamental de mostrar como deveria ser a gestão das contas públicas, com a visão do orçamento público, isto é, das receitas e das despesas. Ora, os anos foram passando e surgiu uma lei em 2000, extremamente importante, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 do ano de 2000, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2001. Então passamos a ter o instrumento do planejamento e das regras de construção e de acompanhamento do orçamento e as regras de responsabilidade fiscal. E o tempo passou, e os governos acataram muito bem a 4.320. Por quê? Se a gente lê os orçamentos que vêm para casa, sempre tem um dispositivo que permite que o orçamento seja remanejado na ordem de 20 pontos percentuais. Imagine o Estado do Rio de Janeiro, tem um orçamento em torno de 100 bilhões de reais para fazer uma conta rápida. Ora, de 100 bilhões de reais desse orçamento, quando tem 5 bilhões para investimento, é muito. Se ele pode remanejar 20%, ele pode remanejar 20 bilhões. Quer dizer, o orçamento passa a ser uma obra de ficção, porque pode se remanejar toda a parte de investimento. Mas com o passar do tempo, os governantes passaram a usar o que eu chamo de contabilidade criativa em relação aos fundos que tem na Assembleia Legislativa a obrigatoriedade de passar por aqui para serem aprovados. Vamos falar dos fundos mais relevantes, que são aqueles derivados dos ROETs e participação especial, que são o FECAM, que é o Fundo Ambiental, o FEIS, o FEIS não, desculpa, o FECAM, o FISED, que é o Fundo da Segurança Pública, todos dois derivam de ROETs e participação especial, e mais recentemente, o Fundo Soberano, que de lá deriva também. O que faz essa contabilidade criativa, deputado José Mário, o governo? Ele contingencia todas as rubricas e a concepção é correta. Se o orçamento público, a receita é estimada e a despesa é fixada, se a receita é estimada e a gente não sabe quanto vai entrar, ele, por trimestre, vai controlando a entrada das receitas. Isso do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, não. Ele enche a mão e contingencia, isto é, bloqueia, as receitas dos fundos de ROETs e participação especial. Segura esse bloqueio até, possivelmente, varia ano para ano, o segundo semestre daquele ano em curso. Quando libera para empenho, ele sempre vai contar com a ineficiência da máquina, do gestor, e as morosidades dos processos licitatórios. Aí, ano por ano, sobra desses fundos, por exemplo, do Fundo Soberano, tem lá 3 bilhões, mas sobra desses fundos 1 bilhão, 1 bilhão e meio. Vai acumulando ano a ano, o Tesouro administra, mas é um recurso vinculado. E qual é o fecho dessa contabilidade criativa? Se a gente pegar as contas de 2023, o Estado fechou com um superávit de 900 milhões. E fechou por quê com um superávit de 90 milhões? Que no final de 2023, a gente aprovou aqui no Parlamento a possibilidade de desvincular recursos de alguns fundos, porque, senão, ia fechar com um déficit, quiçá, dos 2 bilhões de reais. Quiçá, senhor presidente, é sinônimo de talvez, porque é uma palavra antiga, pode dizer que muitos nunca tenham ouvido o quiçá, com C cedilha e acento no A. Mas, dito isso, senhor presidente, nessas contas de 2023, por determinação da lei de responsabilidade fiscal, tem um quadro que é obrigado a preencher, o executivo, que chama-se demonstrativo de disponibilidade de caixa. Nesse demonstrativo, sabe quanto tem no caixa do Tesouro? 20 bilhões de reais. Não estou errando, não. 20 bilhões de reais. 2 bilhões de recursos não vinculados e 18 bilhões de recursos vinculados, isto é, pertencente aos fundos. Está no Tesouro, mas o Tesouro, em tese, não pode gastar, porque está vinculado aos fundos. Isso é contabilidade criativa. Enquanto o orçamento 2024 está com rombo de 8 bilhões e meio. E o governo vai estar sempre alegando que não tem dinheiro para pagar as segundas e terceiras parcelas das reposições salariais do poder executivo, porque dos outros poderes elas já foram pagas. E estou chamando a atenção porque nós estamos vivendo um momento histórico muito importante. Os regimes de recuperação fiscal, inclusive que o Estado se encontra, é um regime imprestável, porque ele foi destruído pelo então presidente Bolsonaro, quando decidiu em 1º de julho de 2022, dentro do processo eleitoral, sem ser punido por isso, sancionar a lei que reduziu as alíquotas de energia, telecomunicações e combustíveis de 30 para 18 pontos percentuais. E com isso, destruiu as finanças públicas dos mais diversos estados, principalmente do Estado do Rio de Janeiro. E o regime de recuperação fiscal estava alavancado nas previsões de receitas para os próximos nove anos, exatamente contando com essas alíquotas, que energia, telecomunicações e combustíveis, usando um termo que os investidores de Bolsa de Valores gostam, são as blue chips do Estado, isto é, são aquelas mercadorias que dão mais rentabilidade de retorno de ICMS. Dito isso, senhor presidente, obrigatoriamente a União terá que enviar ao Congresso Nacional uma nova proposta de regime de recuperação fiscal. E nessa proposta, também, obrigatoriamente, os Estados federados terão que se rebelar contra os juros extorsivos que a União cobra dos Estados, desde 1997, desde 1997, esses juros extorsivos fazem com que o Estado, no orçamento de 24, tenha que pagar 6,9 bilhões à União, sendo 2,3 bilhões de principal e 4,6 bilhões de reais de serviço da dívida. De uma dívida que está na ordem de 187 bilhões de reais. Isso aqui é uma parte, senhor Patricio? Deputado Luiz Paulo, por favor. Por favor, deputado Flávio Serafim. Deputado Luiz Paulo, primeiro, saudar aqui a presença do estudante do Colégio PH, bem-vindos aqui ao Plenário da LERJ, explicar o que está acontecendo. Eles vêm aqui acompanhar o plenário, deputado. Já acabou o momento da votação. Agora é o que a gente chama de expediente final e os deputados que querem estão discursando. Nesse momento discurso aqui, um dos deputados mais antigos da casa, o deputado Luiz Paulo, que é um deputado que se interessa por diferentes temas e está falando nesse momento de algo que a gente conversou um pouco, que é o pacto federativo, como é que é a relação do Estado do Rio de Janeiro com a União, uma vez que o Estado do Rio de Janeiro hoje tem uma dívida enorme com a União e parte considerável dessa dívida advém de juros exorbitantes que o governo federal cobra a diferentes governos como se ele fosse um banco e a gente um cliente extorquido. O que não pode num país que respeita seus entes federados, a relação entre a União com os Estados tem que ser uma relação equilibrada e a gente precisa rever o nosso pacto federativo nesse sentido. Então, deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência tem completa razão quando diz da necessidade da gente enfrentar o debate da dívida pública e como isso está diretamente relacionado a esse debate do nosso pacto federativo. a gente tem discutido muito sobre isso aqui na casa e conte também com esse nosso apoio nessa batalha que Vossa Excelência e com outros deputados tem travado para rever não só o regime de recuperação fiscal mas também a questão da dívida que é hoje um ponto fundamental de desequilíbrio no nosso pacto federativo. Obrigado pela parte e vou concluir, presidente. Ao tempo que faço aqui minha saudação para as alunas e alunos do PH e louvando a iniciativa do deputado Flávio Serafini de estar discutindo com vocês a questão importantíssima do pacto federativo e só ilustrando na questão da dívida como é que o pacto federativo está rompido é que a União evidentemente não é banco e o pacto federativo prevê que um Estado não pode enriquecer com o empobrecimento do outro. Então, quando a União cobra dos Estados uns juros extorsivos em tese ela está enriquecendo e ela não é banco com o empobrecimento das unidades federadas por via de consequência está rompido o pacto federativo porque volto a dizer no fundo quem perde é a população fluminense e a população brasileira. Mas como concluo senhor presidente é dizendo que só a luta persistente e contínua é que vai construir o nosso futuro. Muito obrigado senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Saudar também os estudantes do PH que aqui nos visitam, funcionários e professores também da escola. É uma honra estar aqui recebendo vocês nesse espaço, espaço legislativo que é a Casa do Povo. Nós estamos nesse momento no expediente final, expediente esse, que é importante onde os oradores fazem seus discursos para temáticas livres. Com a palavra a deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, deputados e deputadas que nos acompanham, estudantes do PH, aqueles que nos acompanham aqui pela TV Alerj, subo à tribuna hoje para falar de alguns temas no campo dos direitos humanos do nosso Estado. Sabemos que o Estado do Rio de Janeiro é um dos maiores violadores da dignidade humana de todos os entes federativos. É o menor piso salarial dos profissionais de educação, é o Estado que mais tem perdas de desastres socioambientais. Então, esse Estado que já é tão combalido, seja economicamente como falava o nosso deputado que antecedeu aqui, mas o quanto esse debate econômico, desse déficit orçamentário do Estado caminha para a violação dos direitos e da dignidade. Então, antes de mais nada, eu queria aqui usar o espaço da tribuna para me solidarizar com o advogado Ítalo Pires, que era até então presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, comissão que trabalhou muito e sempre trabalha com a comissão aqui dessa casa, defendendo diversos casos emblemáticos. Ítalo foi retirado do cargo e, com isso, foi também, pediu para sair toda a comissão técnica ali que acompanhava a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, minha solidariedade a Ítalo e a todos os advogados que defendem direitos humanos. Quero aqui relatar também que... Deputada, me permita uma parte em relação à questão do Ítalo. primeiro, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa que você preside tem na Comissão de Direitos Humanos da OAB um ponto importante na batalha pela igualdade social e pelas violações de direitos. Eu conheço o trabalho do Ítalo, um guerreiro, um lutador, um advogado militante, que faz um trabalho seríssimo à frente da Comissão. Teve envolvido cuidando e dando atenção a diversos casos, como o caso do João Pedro, lá em São Gonçalo. Na época, ele era membro, não era presidente, mas era membro. Acompanhou também vários casos relacionados a reconhecimento facial. Então, essa retirada e exoneração do doutor Ítalo Pires à frente da Comissão diz muito sobre o que deveria ou para que caminho está caminhando a direção da OAB. E acho que é lamentável, porque a OAB é um farol aqui no nosso país, um dos farolos, uma entidade que tem um papel fundamental, foi uma entidade que se posicionou contra o golpe de 64, se posicionou pela liberdade, pela direta já, se posicionou pelo impeachment do Collor, se posicionou contra várias violações de direitos. Então, lamentamos e prestamos total solidariedade ao doutor Ítalo Pires e esperamos que esse curso não continue. Então, fica aqui minha solidariedade, parabéns também seu discurso e me somo a ela. Obrigado, deputado. Vossa Excelência, Presidente, pedir para descontar do meu tempo. Com certeza. Eu consigo falar de tudo aqui. Segundo, trazer que, embora não seja acompanhamento direto da nossa Comissão de Direitos Humanos, mas é acompanhamento de pauta do nosso mandato, eu sou uma jovem negra que tem toda a minha trajetória política marcada e calcada nas universidades públicas desse Estado, me solidarizo também com a família da estudante que veio a óbito lá em Seropédica, na Rural, tendo entendimento de toda a complexidade e violências ali daquele território, um local que recebe uma universidade importantíssima para o Estado, mas que não tem na sua estrutura territorial a garantia do ir e vir desses. Não é o primeiro caso de violência a estudantes da Rural, não é o primeiro caso de ameaças que recebemos aqui da nossa comissão ao corpo da Rural e como muitos outros parlamentares, não só aqui da casa, mas do Congresso, seguiremos acompanhando essa situação e nos solidarizando diretamente com a familiar dessa estudante que veio a óbito. E, por fim, e mais importante, eu quero aqui falar de um tema que foi a motivação, senhor presidente, do porquê me inscrevi nesse expediente final. Nossa Comissão de Direitos Humanos por competência regimental acompanha todo o sistema prisional e seus desdobramentos. E é com muita tristeza que venho aqui falar de uma greve ilegal, uma greve que busca retirar direitos dos familiares, passar a pena dos seus familiares para aqueles que acompanham ali a visita. Não é uma greve sobre direitos trabalhistas, aliás, o STF é muito claro em decisão sobre a Polícia Civil quando fala de greve de agentes da segurança pública. É preciso ter amparo legal para fazê-lo. E é preciso, José Mar, nós, como grandes lutadores dos direitos trabalhistas que somos, nós sabemos que direito trabalhista se cobra para quem retém ele. Então, se os trabalhadores da CEAP querem, e eles têm todo o direito de lutar pelos seus direitos, que façam ato na porta do governador, que façam ato lá no Palácio Guanabara, que façam ato na porta das secretarias de Estado, e não ali na frente do complexo penitenciário de Jericenó, impedindo mais de 400 familiares de visitarem os seus entes queridos. Teve gente que veio de Salvador, pagou uma passagem para vir visitar o seu familiar no sistema e não conseguiu. A cena de guerra às cinco da tarde, de diversas comidas jogadas e estragadas depois da confusão que aqueles ditos grevistas na pseudo-operação dentro da lei fizeram. A violação que ocorreu ali é deveras grave, porque a gente fala daqueles que não deveriam cumprir pena a cumprindo. Os familiares, eles não foram condenados. É direito constitucional do preso receber visitas e dos familiares de conversar com seus entes queridos que estão no sistema. Então, é preciso reafirmar, é preciso usar esse espaço do púlpito para dizer familiar não cumpre pena, familiar não pode ser penalizado, que se cobre do governador esses direitos. A nossa comissão acompanhou durante todo sábado uma ação ilegal, uma ação que previa colocar ali os familiares contra a própria SEAP para fazer inflar a greve. Isso não pode. Pessoas que viajaram do interior do Estado, que vieram de longe, que trouxeram medicamentos, que trouxeram insumos, que o próprio sistema penitenciário não garante, pedem para o familiar levem o remédio do seu apenado, levem a alimentação, levem todos os itens de higiene que precisa. E, ao levar, esses familiares não tiveram o seu direito respeitado. Foi apenas por volta das 18 horas que a média dos familiares conseguiram entrar, porque tinha ali atendentes da SEAP em horário de trabalho para recebê-los, computadores da porta de gericinó abertos para receber, no entanto, um cordão de grevistas ilegal e pedia o acesso. Isso é muito triste, porque teve que ser feito um ato simbólico de resistência. Desses 400 familiares, diversos não viram os seus familiares no sistema que ali estavam. Mas, senhor presidente, ao final, às 18 horas, diversos deles ainda aguardavam lá com comidas estragadas, com itens vencidos e avariados e colocaram na porta do complexo de gericinó para que depois fossem entreguem aos apenados. E sabe por quê, presidente? Sabe por quê, deputados que acompanham esse debate? Porque ali estava um simbolismo daqueles que ficaram das 4 da manhã até às 18 horas dizendo, eu não desisti de você, eu estou aqui com você, eu deixo esse item aqui para você saber que eu fiquei mais de 12 horas lutando para entrar e te ver. Era esse recado que os familiares deixavam para os apenados. Era isso que significava entregar uma comida estragada da qual o apenado não poderia se beneficiar, mas para dar um recado, você não está sozinho. Existe aqui um cordão de familiares, de mães, de avós lutando pelo seu direito. Então, me somo aqui, me solidarizo a todos os familiares, acompanhamos junto à secretária da CEAP a ação, nossa comissão sim chamou o batalhão, chamamos sim, para quem diz que direitos humanos não reconhecem a importância da segurança pública para o Estado, reconhecemos sim, porque só depois que a polícia, após duas horas de chamado, mas sim atendeu o chamado, só quando o choque chegou na frente de Jericenó que os familiares conseguiram entrar e deixar esse simbolismo, esse cartão de luta ali para os seus familiares apenados. Então, sim, chamaremos as forças de segurança quando for devido e esperamos dela sim a ação de tirar aquele cordão ilegal de funcionários que estavam de folga do seu horário de trabalho da CEAP e ali ilicitamente e irregularmente demandavam, culpabilizavam, torturavam os familiares pela garantia dos seus direitos trabalhistas. Não aceitaremos aqui uma dicotomia entre a dignidade humana e os direitos trabalhistas. Nós acreditamos num Estado democrático de direito que possa, sim, garantir a todos os trabalhadores da segurança a dignidade para que eles possam exercer uma tarefa constitucional fundamental da garantia da segurança pública cidadã. É a partir da segurança pública cidadã que a gente fortalece toda a dignidade humana. Então, sem segurança pública que valorize, não há direitos humanos. Obrigado, deputada Dani Monteiro. Convido a nobre deputada para vir presidir a sessão enquanto eu faço a minha oratória. Próximo orador inscrito é o deputado professor José Mar. São dois assuntos que me trazem aqui a essa tribuna, deputada Dani Monteiro. mas antes gostaria de prestar minha solidariedade como já fiz aqui ao doutor Irítalo Pires que foi exonerado da comissão de direitos humanos da OAB por toda a questão que já foi aqui apresentada em relação à violação à sua luta pelos direitos humanos e também pela própria discussão que está por trás que tem a ver com a discussão da Marielle e com os posicionamentos que a comissão de direitos humanos da OAB vinha tomando e os diversos relatórios. Esse tema já foi apresentado por vossa excelência. Acho que é importante a gente ter um posicionamento. Segundo tema, ou melhor, um dos temas que me traz a essa casa também, a esse momento, é a solidariedade à greve dos servidores técnicos administrativos federais. Hoje, as universidades federais brasileiras estão passando por um processo de mobilização no Rio. Inclusive, todas estão paralisadas. Nós temos no Brasil 320 unidades em greve e os técnicos cobram a recomposição salarial do período de Temer e de Bolsonaro. Valorizar a universidade, a universidade esta, que tem o papel de fazer pesquisa, extensão, tem que ter um olhar sobre os seus servidores. E é nesse sentido que nós apoiamos a greve, a greve também é apoiada pelos estudantes, que tem várias reivindicações como plano de cargos e salários, como retomada dos investimentos nas universidades, como um investimento também nas pesquisas e também já se desenha a mobilização também dos professores dessas universidades. É importante que a gente aqui tenha isso como uma questão fundamental, porque pensar a universidade é pensar também o desenvolvimento econômico, social e científico do nosso país. O segundo tema que nos traz aqui é o informe da atividade que realizamos ontem, da frente, o lançamento da frente parlamentar em defesa dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às edemias. são duas profissões fundamentais que atuam na saúde pública e na ponta, atuam na ponta. Eles fazem um trabalho de casa em casa, mapeando, levando as pessoas, atendendo as pessoas e são muitas das vezes o primeiro contato que as pessoas têm com os serviços públicos. lançamos essa frente ontem com aproximadamente 150, entre 140 e 150 pessoas aqui, na sua ampla maioria pessoas que vieram de diversos municípios, tinha representantes de São Gonçalo, tinha representantes de São Pedro da Aldeia, de Araruama, de Belfor Roxo, de São João, daqui da capital, também de Teresópolis, tinha diversas cidades. Ao todo, tinham 10 cidades aqui representadas, fora as representações sindicais, tanto do Sindisprev, que é o sindicato que atua estadualmente, mas também dos sindicatos municipais das diversos lugares. Fizemos um debate sobre o cumprimento do pagamento do piso, que é uma legislação do ano passado, onde esses profissionais, ou melhor, de 2022, onde esses profissionais têm que receber dois salários mínimos, para nós isso é algo fundamental e tem que ser pago, e muitas prefeituras recebem o dinheiro que vem de repasse federal e não repassa para os trabalhadores. Estaremos, através dessa frente, fazendo fiscalização em diversos municípios. exige também a pauta da luta contra a precarização do trabalho. Existem cidades onde alguns desses profissionais não são concursados, ou então fazem um processo seletivo, mas não têm as suas garantias trabalhistas postas. e também tivemos aqui um debate sobre as condições dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, que também são importantes para esses profissionais, para todos os profissionais, na verdade, estamos aqui com os companheiros que nos acompanham, que são bombeiros que estão ali e sabem da importância do que é ter os seus EPIs atualizados e ter toda a garantia dos seus EPIs. Esses profissionais, que são profissionais de saúde, que fazem o atendimento na ponta, tem também EPIs que são necessários. Então, a nossa frente vai se focar e vai debater esse tema relacionado a esses profissionais de saúde. E quero terminar minha fala, Presidenta Dani Monteiro, dizendo que o nosso mandato segue também a disposição e a luta dos trabalhadores. aonde tiver um conflito entre o trabalhador contra o capital, contra o seu patrão, nós estaremos do lado dos trabalhadores, porque sabemos que esse sistema que oprime a todos e todas não tem muito o que eu não se oferecer. Então, termino aqui minha fala, agradecendo aí a oportunidade, reafirmando os nossos compromissos, tanto com a greve dos servidores, que são servidores públicos federais, como também com os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias que tivemos a honra de ontem lançar à frente parlamentar. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Oi, maravilha, então, deputado, o professor Gil de Mar, acaba aqui o seu oratório de expediente final, chamo o próximo orador inscrito, deputado Flávio Serafini, não se encontra presente, não há mais oradores inscritos, portanto, está encerrado o expediente final. Obrigado.